Tem uma história que eu ouvi Enquanto eu viver vou repetir Que é pra eu lembrar, pra gente lembrar Vamos festejar, é Tudo começou, era uma vez O pedido que uma menina fez Encher o mundo de felicidade Papai Noel faz isso de verdade Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, a sua felicidade Já chegou, é o Natal Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, é a sua felicidade Já chegou, é o Natal É o Natal Um menino num lugar distante Fez um pedido no mesmo instante Que o mundo fosse melhor E Papai Noel ouvisse ele dizer Eu tenho sonho, eu tenho amor E uma família que eu dou o maior valor Manda felicidade no céu azul Pra todo mundo de norte a sul E de vez em quando também Faz a gente sorrir Faz tão bem É tempo de sorrir, é Natal E a gente quer se divertir Que eu ganhei só um dia Que espalhe amor e alegria Que a gente se curta muito E abra toda a felicidade junto Já chegou, chegou, é a sua felicidade Já chegou, é o Natal Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, é o Natal Papai Noel Papai Noel Papai Noel Eu tô te ouvindo Vejo as pegadas que você deixou Vem todo mundo que é pra eu mostrar Que o amor cresce se a gente acreditar Já chegou, já chegou a felicidade Já chegou, é só a felicidade Já chegou, ela não tá Já chegou, já chegou a felicidade Já chegou, é só a felicidade Já chegou, ela não tá Ela não tá Continua, já chegou a felicidade Já chegou, ela não tá Já chegou, é só a felicidade 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 Obrigado.